A Superintendência de Tecnologia da Informação realizou um workshop sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação. A iniciativa tem o objetivo de desenvolver benefícios estratégicos para uma gestão organizada e fortalecida. É um plano onde ele engloba todas as macro necessidades de todas as áreas da universidade, desde ensino, pesquisa, extensão e gestão, bem como outras áreas. E ele reflete todo o nosso planejamento em metas, ações e entregas de resultado. Também conta com um referencial estratégico de TI inovador, com propósito, missão, visão, valores, para que a gente possa, como equipe, atingir os objetivos da instituição, elaborados também em alinhamento com o nosso plano de desenvolvimento institucional. Visando construir uma universidade cada vez mais moderna e tecnológica, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação terá ações que se desenvolvem de 2022 a 2027 com revisões anuais. Todo investimento de tecnologia da informação, por ser um ativo bem oneroso, ele precisa ser trabalhado com cuidado. Então todas as nossas ações servem para dar suporte para a instituição, só que esse suporte tem que ser feito de maneira planejada. É exigência legal que nós façamos um planejamento próprio da área de TI. Esse planejamento tem que estar alinhado com as ações da instituição, de tal maneira que toda ação de TI subside de alguma forma aquilo que a universidade precisa. Então esse planejamento é essencial e ele tem que estar totalmente alinhado com as necessidades da instituição. Então todo ele foi feito dentro desse contexto. O evento contou com a presença do reitor Natalino Salgado, da equipe técnica do STI e da superintendente do Hospital Universitário, Joyce Lages. Nós estamos modernizando a nossa universidade, melhorando os processos em todas as áreas e fazendo um planejamento a médio e longo prazo. Isso são processos estruturantes que, independente do gestor, você é obrigado a seguir um projeto que foi pensado, discutido coletivamente com a comunidade. Não foi feito no gabinete, não. É um trabalho coletivo. Nenhuma organização, como a universidade, que tenha a sua missão de ensinar, de pesquisar, desenvolver ciências, ela precisa ter planejamento. É isso que nós temos inserido dentro da nossa universidade. Então, e para uma organização, principalmente como a universidade, que lida com um número gigantesco de alunos, professores, são vários campos, ter uma estrutura planejada e organizada é fundamental. Então a universidade ganha muito. E, outro lado, os profissionais, eles se apoderam mais do conhecimento e se sentem realmente parte do processo. Então não foi um planejamento que alguém fez, foi um planejamento que nós fizemos e que nós vamos executar.